A nova loja da cooperativa Consul já está pronta para receber a comunidade e seus cooperados. A unidade, construída nas instalações do antigo campo do industrial, será inaugurada na manhã deste sábado, dia 18 de março. Nesta sexta-feira, dia 17 de março, o empreendimento foi apresentado à imprensa, autoridades, entidades e fornecedores da cooperativa. Quem compareceu ao evento pôde conhecer de perto a estrutura da sétima unidade da Consul, que tem cerca de 6 mil metros quadrados. Essa é mais uma loja que está dentro dos objetivos da Consul, que é a visão dela, está mais perto dos nossos cooperados. E uma loja igual essa traz muito benefício. Começa com geração de emprego, geração de renda, traz segurança, valorização da localização em que ela se encontra. Além de que um empreendimento como esse traz produto de qualidade, traz serviços, de tudo que a Consul tem de bom. Podemos dizer também que é a prata da casa? Com certeza. Nós estamos retornando ao bairro, porque neste bairro nós já estivemos. E a nossa estratégia é, com certeza, espalhar mais lojas e levando, então, as nossas lojas mais perto dos nossos cooperados e dos nossos clientes. Já está tudo preparado, então, para amanhã receber os primeiros clientes aqui dessa loja? Com certeza. Pela movimentação que nós tivemos hoje, com certeza eu acho que o estacionamento vai ficar muito pequeno ainda. Nós temos quase 150 vagas para automóveis, para motocicleta, para bicicleta. Esperamos, então, de braço aberto para o dia de manhã, para todos os cooperados. Acredito que os cooperados de outras lojas também virão. Principalmente beneficiar os nossos cooperados que ficaram sem lugar para comprar quando fechamos a operação no shopping. Então, pessoal do bairro Urto, Amarlanari, Bela Vista, Imbaúba, Bom Retiro, principalmente. Ok? A Consul tem a intenção também de ampliar seu leque para mais cooperados, neste caso? Você quer dizer aumentar mais o número de cooperados? Isso nós estamos fazendo todo mês. Essa diretoria, quando nós assumimos, tinha aproximadamente 84 mil, 89 mil. E hoje nós somos mais de 102 mil. Então, em média, estamos captando 300, 350 cooperados por mês. Então, a cidade, a comunidade, tem entendido que é uma vantagem competitiva ser cooperado. E um número, para estar na memória de vocês, nesses quatro anos que essa diretoria nossa está à frente, já retornou de sobras 4,8 milhões. Então, é uma cooperativa que traz benefício para quem é cooperado. Uma ótima forma de começar o ano, com uma nova loja, uma nova unidade. E também lembrando 60 anos, um aniversário. Então, uma forma muito festiva de celebrar. Hoje é apenas alegria. 60 anos é uma história que remonta à história da Uzi Minas, à história da cidade de Patinga. Então, nós estamos aqui há muito tempo fazendo parte da comunidade. E nossa diretoria, bem como as outras, faz questão de melhorar a condição financeira da cidade, gerar emprego, como disse o nosso prefeito, trazer renda e geração de empregos. A Cônsul, a história da Cônsul se mistura com a história do Vale do Aço e da Uzi Minas. Estamos na região há 60 anos, né? Esse ano completamos 60 anos de funcionamento. E, por muito tempo, a Cônsul ficou estagnada em função de diversas pendências judiciais que haviam na questão da loja do hipermercado, do shopping, né? Resolvido essa questão, entrou na negociação esse terreno aqui no Bom Retiro. E nós vimos como uma oportunidade de voltar às origens da Cônsul, né? O nosso slogan está mais perto de você. Voltar ao bairro Bom Retiro, onde nós tínhamos uma unidade da Cônsul, né? Então, é com muita satisfação que hoje nós trazemos essa loja que é pensada em cada detalhe em termos de estrutura, de funcionalidade, de conforto e qualidade construtiva para o cliente, né? E com muita alegria, apesar de toda a luta que foi, dos percalços no caminho, nós conseguimos hoje apresentar para a comunidade essa loja que inaugura amanhã, dia 18 de março. E para nós é muito importante dar essa... Além de cumprir o nosso planejamento, que ela estava dentro de outras atividades, dentro do nosso planejamento, entregar essa loja para a população, para nós, é uma felicidade muito grande. E o que o consumidor pode esperar de diferencial dessa loja, até mesmo em relação às outras unidades que já estão abertas há algum tempo? Bom, a Cônsul sempre teve um papel fundamental nesse sentido aqui no Vale do Aço. Ela, além de referência de qualidade, de atendimento, ela é balizadora de preços há muitos anos. Então, o consumidor pode esperar aqui uma loja com preços bem condizentes com o mercado, com a qualidade inquestionável e com o atendimento que é nota 10 dos nossos cooperados, dos nossos colaboradores. Porque aqui nós temos uma exigência maior, porque não é só o cliente, ele é um cooperado, ele é o dono. Então, nós lidamos com o dono, então temos a responsabilidade de atender como dono. Qual que é a estrutura que você poderia passar para a gente em relação dessa amplitude aqui da própria Consul, da sua própria construção? Bom, essa construção, ela tem no total esse terreno em torno de 6.300 metros quadrados, são 1.800 metros quadrados de área de venda, né? O restante seria a área de apoio. E nós temos também um amplo estacionamento, vocês podem ver ali, mais de, eu calculo, em torno de 180 vagas. Então, o que a gente percebe é que vai dar um conforto muito grande para a pessoa chegar e conseguir uma vaga para estacionar, sem falar do serviço que vai prestar nos momentos de maior pico de movimento, o cooperado, o cliente, ele pode entrar aqui na Consul, tirar esse movimento da cidade no horário de pico, fazer tranquilamente suas compras e pulverizar a volta desse movimento. Então, vai ser uma ajuda muito grande para a região nesse sentido. E tem um ponto primordial da Consul, de um diferencial em relação aos outros supermercados. Os clientes cooperados, eles também têm a participação dos lucros? Perfeitamente, né? A cooperativa funciona, né? Ela, tendo resultado, e esse ano nós vamos ter a satisfação de comunicar um resultado positivo das nossas operações, ela distribui proporcionalmente a participação de cada um, essas sobras, né? Que no mundo cooperativista é chamada sobra, né? Do resultado. Então, nós vamos ter alegria, né? E o cooperado, quanto mais compra, mais ele contribui para a sobrevivência da cooperativa e recebe o retorno do lucro, né? Da sobra em vale-compras. A gente sabe que nem sempre é dito o valor exato, mas foi um grande investimento da Consul nessa estrutura aqui. Você pode contar alguma... Nós investimos aqui, sem considerar a parte do terreno, né? Em torno de nove milhões de reais nessa estrutura e equipamentos, né? E priorizamos aqui, fundamentalmente, os fornecedores locais. Então, desde o construtor, fornecedor de ferragem, depósito de construção, o aluguel de equipamentos, a firma de engenharia, de arquitetura, todos daqui da região. É isso que, para nós, é fundamental e nós priorizamos. É, sem sombra de dúvidas, foi um trabalho árduo, um trabalho de muitas noites aí sem dormir. Mas, enfim, é... O que a gente se propôs, a gente está conseguindo entregar nesse momento. Do ponto de vista operacional, eu falo em nome da equipe. A equipe está muito motivada. As pessoas que trabalham na Consul são pessoas diferenciadas, elas realmente vestem a camisa. E aqui nós temos, nessa nova unidade, 120 colaboradores diretos e mais uns 70 dos demais parceiros. Então, é assim, aqui o tratamento é pelo nome. Então, esse é o grande diferencial da Consul. Uma grande família, realmente é uma grande família e que eu tenho muito orgulho de fazer parte e de estar prestando aqui os meus trabalhos de forma incipiente, mas é o que eu posso fazer e é o que eu realmente gosto de fazer. Muito satisfeito com essa nova unidade e tenho certeza, com fé em Deus, isso aqui vai dar muito certo e vamos, cada vez mais, receber e tratar bem os nossos cooperados aqui na região.